Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. A Polícia Federal conta agora com mais de 500 novos agentes na carreira. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de encerramento dos cursos de formação da PF hoje pela manhã aqui em Brasília. São 559 novos policiais federais, delegados, peritos criminais, agentes, escrivãos e papiloscopistas. A formatura veio depois de cinco meses de curso de formação, que é a última etapa do concurso. Mas o governo pretende não parar por aí e trabalha para aumentar o número de profissionais. A Polícia Federal conta hoje com um efetivo de cerca de 10.500 homens e mulheres. E para o ano que vem, 560 novas vagas devem ser preenchidas até março. A cerimônia de formatura das turmas deste ano contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Precisamos fortalecer a Polícia Federal. Tudo com a compreensão de que a Polícia Federal é estratégica nesse trabalho contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Entre os novos policiais federais, os primeiros colocados em cada um dos cursos receberam certificados das mãos do presidente. Jair Bolsonaro lembrou o dia do atentado e agradeceu aos policiais federais que o levaram até o hospital. O futuro do Brasil, em grande parte, está nas mãos de cada um de vocês que está se formando hoje. Um bom inquérito, uma boa investigação, nos traz esperança e crença que o Brasil pode realmente mudar. Foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior a isenção do imposto de importação de embarcações utilizadas para a cabotagem, que é a navegação entre portos marítimos sem perder a costa de vista. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a medida. Segundo ele, a redução de 14% para zero na alíquota é um passo importante para o crescimento do setor no país. O presidente destacou ainda que a mudança significa uma redução de, no mínimo, 40% no custo dessas embarcações, o que deve gerar empregos e movimentar toda a cadeia produtiva, além de ampliar a participação da cabotagem de transportes do Brasil. E o governo agora termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri